Monumento Monumento de quem? Da Pompeia Todo mundo está tudo avisado em casa Você, nove pontos Pompeia, Nápoles Itália Itália Valendo oito pontos Pompeia, Nápoles, Vulcão E agora? Agora você é Vem, vem lá aí Não sabe Não sei Para qualquer besteira Qualquer uma Pompeia, Nápoles, Vulcão Larva Viu? Não falou besteira É larva do verbo lavrar ou é larva do verbo larva mesmo? Eu largo outro larva Não pode Larva, é larva Roma, Roma Quem sabe no auditório Quem sabe, ninguém não é possível Olha lá, vem ali uma estudante Ela tem ensino superior Vamos lá Quero ver se ela vai acertar Vamos lá Fogo Hã? Fogo Que fogo? Você veio lá de trás com fogo? Quem sabe? Pompeia, Nápoles, Vulcão Vai, fala Fala Erupção Erupção Na pele? Vai embora Outra Vesúvio Meu bem, vem pra cá Você Você é professora Muito bem Você é professora O nome está dizendo Ruzimélia Ruzimélia Olha aqui Pompeia, Nápoles, Vulcão Vesúvio Sorria Mas ninguém perguntou Quem era na Itália Não vem dar uma sabida aqui não Tá, leva assim Que ele sorria Agora Os guarda na frente Não vem dar uma sabida aqui não